Olá, aqui é o Dr. Bizu e eu trago para vocês nesse vídeo mais uma questão da prova da PM de Minas Gerais. Estava faltando a questão sobre pronomes, né? Inevitável, é a questão Thanos. Questão inevitável, sempre cai pronome em qualquer concurso público, seja ele civil, militar, vestibular, não importa. Vai aparecer uma questão sobre pronomes, ok? Show, assinale a alternativa que preenche de forma correta e na ordem de cima para baixo as lacunas das sentenças a seguir. A questão poderia ser até pior, mais difícil, só que nas alternativas você mata facilmente, porque em uma delas só pode ser um determinado carinha e aí você matando esse carinha justamente, você mata tudo, tá bom? Então, pause o vídeo, tem que fazer sozinho e daqui a pouco você vê a resposta. Show de bola! Eu vou começar pela segunda frase, tá? Essa é uma árvore cujos frutos foram usados na receita. Relação de posse, né? Os frutos pertencem à árvore, então eu preciso usar o cujo. E aí, o que acontece? Você tem de cara, eliminando a letra A, que apareceu Q, e a letra D também você elimina de cara. Show! Ficamos com a B e a C. Só que você que já me assiste há muito tempo, Você que é meu aluno presencial online, certamente já me ouviu falar acerca desse assunto, né? Tire do seu coração, tire da sua mente, da tua alma, né? Cujo O, cuja A, cujos Os, cujas As. Nada disso está correto, ok? Cujo O não existe, cujos Os, cuja A, enfim, nada disso, tá? Então, cujos Os, aqui na letra B, esquece, manda para o espaço, só pode ser a letra C, ok? Então, a questão foi facilitada pelas alternativas, já que o cujos é o único correto no caso, ok? Show de bola! Beleza! Vamos analisar as próximas? As amizades, as quais me refiro, são importantes para mim. Quem se refere, se refere a algo. Esse verbo pede um complemento regido pela preposição A. Por isso, o A, as quais, sendo o A com acento grave, está correto, ok? A próxima. Meus filhos são pessoas das quais muito me orgulho. Quem se orgulha, se orgulha de algo ou de alguém. Por isso, das quais está correto. A mãe em cujo colo estava o bebê, saiu e ainda não retornou. O bebê estava em que lugar? No colo da mãe. Em cujo colo. Repare que no contexto você tem a preposição em envolvida. Por isso, está correto o em cujo, ok? Lá no início, a lei sobre a qual lhe falei. Eu falei alguma coisa acerca de determinado assunto. Então, sobre a qual lhe falei está correto, ok? Então, letra C mesmo é o gabarito sem nenhum problema. Show de bola, questão bonita, né? Sempre presente em concursos, questões envolvendo pronomes. É o assunto, na minha opinião, dos mais difíceis de língua portuguesa. No nosso canal, há centenas e centenas de vídeos sobre pronomes. Nosso curso online nem se fala, tá bom? Vem comigo, vem aprender português comigo. Para concursos que você não irá se arrepender, tá bom? Forte abraço e até o nosso próximo vídeo. Tchau. Tchau.